A venda no Miregal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o primeiro deputado para fazer leitura da ata da sessão anterior, o nobre deputado Luiz Paulo. A senhora presidente, a deputada Lucinha, é um prazer tê-la presidindo o expediente inicial. Mas, senhora presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 73ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 40 minutos. Líder, aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputada Lucinha, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota e presencial, senhoras e senhores, saudando também a nossa intérprete de Libra, que faz que nós nos comuniquemos com todos aqueles que têm dificuldades auditivas, são surdos. e, deputada Lucinha, nós estamos, nesse exato momento, numa fase que está um pouco mais amena da pandemia do Covid-19. E eu me pergunto, o problema está debelado? Não! A pandemia ainda persiste. Nós vamos chegar, nos próximos 15, 20 dias, a 600 mil mortos. É um número assustador e avassalador. E se esse abrandamento ocorreu, é porque houve, de fato, uma luta interna nesse país muito grande entre aqueles que defendiam o SUS, a vacinação como forma eficaz de minorar essa pandemia, que defendiam o distanciamento, a limpeza das mãos, o uso de máscaras versus aqueles que defendiam a Prevent, a cloroquina, a aglomeração, a não utilização de máscaras, enfim, que negavam a ciência, o poder das vacinas, que negavam o SUS, e se prendiam em ideologias abstratas, sem nenhum respaldo científico. E o tempo mostrou que, como não podia deixar de ser, a razão estava do lado da ciência, da prevenção e da vacinação. E hoje, quando ligamos a nossa TV e assistimos um pedaço da CPI da COVID lá no Congresso Nacional, ficamos horrorizados, deputada Lucinha, que essa dicotomia, essa disputa sem sentido, levou a tal da Prevent fazer barbaridades lá em São Paulo. me lembro aqui, deputada Lucinha, que nos idos, nos meados de 2020, fiz eu uma crítica severa a essa empresa hospitalar em Brasília, em Brasília, não, em São Paulo, visto que o número de mortos, de idosos naquele hospital estava assustador. E me lembro bem que fui rebatido aqui e até mesmo sofri ameaças pela internet de pseudos bolsonaristas, pelas duras críticas aqui que fez aquele negacionismo que tomava conta daquele momento político. E que ainda existem muitos herdeiros, muitos herdeiros desse negacionismo, que não se rende à realidade que vivemos e a possibilidade de enfrentar a pandemia é só com prevenção. E prevenção é tudo isso aqui que já coloquei. Distanciamento, uso de máscara, higiene, nas mãos e também vacinar, vacinar e vacinar. E estou trazendo esse tema à tona porque há um ano atrás, possivelmente, se estivesse fazendo esse discurso, teria aqui alguns parlamentares em plenário a vociferar que a cloroquina salvava. Salvava, sim, o bolso de muitos e a vida de ninguém. E hoje, a CPI da Covid traz à tona essas questões. a pandemia serviu, de fato, também, para demonstrar o caráter deletério de muitos gestores públicos a se iniciar pelo Estado do Rio de Janeiro, que foi alvo de um grande escândalo de corrupção na área da saúde e uma famosa caixinha da propina que levou à cassação do governador que, então, exercia o mandato. Mas isso não aconteceu só no Rio de Janeiro. Aconteceu em outras unidades federativas e também lá em Brasília. e é o que está mostrando a CPI da Covid. E, em Brasília, nada mais, nada menos do que no Ministério da Saúde, que devia estar zelando pela saúde comum da população brasileira. É um episódio triste, senhora presidente, mas que a gente tem que botar o dedo nessa ferida. Porque dizíamos naquela época que corrupção é crime e corrupção na área da saúde é crime hediondo, principalmente num período pandêmico. Crime hediondo. não é nada comum se constatar esses procedimentos nefastos, criminosos, e achar que isso é um pequeno desvio de alguns na nossa sociedade. Isso tinha que ser punido exemplarmente, exemplarmente. é inadmissível, inadmissível que a gente possa, ainda, no século 21, depois de tantas prisões que aconteceram durante a operação Lava Jato, a gente continuar a ver prosperar a corrupção e a impunidade, principalmente na área da saúde em período de pandemia. Eu queria chamar atenção porque muitas vezes alguns tendem a achar que a corrupção possa ser uma banalidade, que a corrupção faz parte da história das relações de poder. nós não podemos nos conformar com essa questão. Lá atrás tem uma célebre frase definida pelo imperador romano que eu particularmente acho muito triste que dizia o seguinte ou acabamos com a corrupção ou nos locupletemos todos. É triste porque a frase só pode ser única. Temos que todos estar juntos para acabar com a corrupção porque esta é uma mazela que dizima o nosso país. E hoje a gente vê a corrupção e a incompetência tomando conta desse país. Teremos eleições presidenciais deputada Lucinha em 2022 o ano que vem e quem ganhar essas eleições vai pegar um país mazelado destruído sem esperança função da gestão calamitosa que a gente está vendo acontecer no nosso Brasil. Inflação acumulada deste ano de 2020 passará de dois dígitos, isto é, de dez pontos percentuais. E um dos itens que puxa a inflação é o item transporte, onde a gasolina deputada Lucinha está na ordem de sete reais o litro. E ontem o presidente da Petrobras chama uma coletiva para reafirmar que não mexerá no preço do combustível, para reafirmar seus compromissos com os acionistas e com o lucro da empresa e não com a situação depauperada que vive o nosso país. Aliás, nos últimos tempos, as direções, e estou falando no plural, da Petrobras, com as exceções de praxe, hoje tiveram ligadas a uma corrupção extremamente danosa ao país e ao estado do Rio de Janeiro, videcomperge, ou estiveram ligados única e exclusivamente aos interesses da empresa, mesmo que, com isso, prejudique o Brasil e o estado do Rio de Janeiro, porque temos praticamente 80% das reservas de óleo e gás do nosso país. Então, senhora presidente, vou aqui olhar o relógio, que eu já estourei meu tempo, senhora, desculpe, mas no expediente final, continuarei com esse tema, com essa análise, porque é hora do povo brasileiro, do povo do estado do Rio de Janeiro, deste Parlamento, enfim, daqueles que acham que a saída necessária e obrigatoriamente passa pela política, botarem a boca no mundo e rejeitarem fortemente as ações deletérias que estão sendo praticadas no Brasil e também no nosso estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. vamos convidar agora para fazer uso da palavra a deputada Célia Jordão. Uma boa tarde, nobre deputada Lucinha, que ora preside esse expediente inicial na tarde de hoje. Uma boa tarde aos deputados e deputadas que nos acompanham, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Hoje eu venho a essa tribuna, deputada Lucinha, para estar falando de uma matéria que saiu no Estadão e nós que somos mulheres estamos acompanhando as notícias ansiosas por essas mudanças que estão acontecendo, principalmente nas regras eleitorais. E essa notícia é importante para nós que em 2022 novamente vamos concorrer a uma cadeira nesta casa. Então, eu vou ler a matéria para falar de detalhes um pouco mais apropriadamente. Então, são novas regras que valorizam tanto os negros como mulheres. e aqui o título diz bons de voto. Então, aprovada no Congresso, a regra que muda a forma de distribuição do dinheiro público usado nas campanhas eleitorais deve provocar corrida dos partidos por candidaturas de negros e de mulheres. As legendas que mais conseguirem votos em candidatos desses dois grupos terão bônus financeiro. e caso a norma já estivesse em vigor em alguns casos o valor poderia resultar em até 5,9 milhões a mais para gastos de campanhas. Então, as siglas partidárias elas miram na diversidade para ampliar o caixa eleitoral. E aqui tem uma foto das mulheres deputadas federais no Congresso que lutam também pela maior participação de mulheres na política e a gente sabe que o deputado Luiz Paula é um dos que vibram pela nossa presença aqui na Alerj tão importante na defesa em especial do direito das mulheres deputada Lucinha porque na realidade por mais sensíveis que sejam os deputados desta casa ou do próprio Congresso Nacional mas o que nós temos que ter em mente é como tratar de política de mulheres sem a participação de nós mulheres. Então, essa participação cada vez maior e incentivada agora por esta nova regra é de suma importância. A nossa participação traz um olhar especial não só para esta casa como também para os legislativos municipais e a Câmara Federal. Então, aqui eu vou colocar o óculos, deputado Luiz Paulo, porque já teve o tempo que eu li até letrinha de bula, mas agora não tenho mais essa condição e aqui é uma letrinha de bula mesmo. Aqui a matéria diz o seguinte, prevista para ser promulgada hoje, a nova regra que muda a forma de distribuir dinheiro público usado nas campanhas eleitorais tem provocado uma corrida dos partidos por candidaturas de negros e de mulheres. A proposta aprovada na semana passada pelo Congresso prevê um bônus financeiro para as legendas que mais conseguirem votos em candidatos desses dois grupos. Caso a norma já estivesse em vigor, em alguns casos, o valor poderia chegar a 5,9 milhões a mais para bancar gastos de campanha como publicidade, cabos eleitorais e viagens. A medida teve amplo apoio tanto na Câmara quanto no Senado e tem sido vista por parlamentares e especialistas como uma forma mais efetiva do que as atuais cotas de candidatos para aumentar a presença de mulheres e negros no legislativo do país. No caso da participação feminina, um levantamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, e da ONU Mulheres, mostra que o Brasil é o antepenúltimo nos índices de representatividade na comparação com seus vizinhos da América Latina. Fica à frente apenas do Chile e do Paraguai. Então, neste ponto, precisamos avançar bastante. Atualmente, os votos recebidos na eleição para a Câmara servem como base para o cálculo de quanto os partidos vão ganhar dos fundos abastecidos com dinheiro público. Legendas com resultados melhores nas campanhas para deputado federal ganham mais. Agora, com a proposta de emenda à Constituição aprovada no Congresso, os votos de mulheres e negros terão valor dobrado na hora de calcular distribuição de verba do fundo partidário, pago todos os anos para manutenção das legendas e do fundo eleitoral pago em ano de eleição para financiamento das campanhas. A nova divisão passará a valer a partir de 2023, considerando as bancadas eleitas no ano que vem. Segundo o presidente do PSD, o incentivo financeiro deve aumentar a busca interna para nomes com potencial eleitoral. E por aí vai a reportagem, deputada Lucinha. Mas eu acho que é importante trazer essa notícia aqui à baila, porque o incentivo às candidaturas femininas, sejam elas de situação, sejam elas de oposição, ela é fundamental. quando se trata do direito da mulher, nós precisamos compreender como um direito suprapartidário. E nós estamos aqui imbuídas desta luta no incentivo de candidaturas femininas Brasil afora, porque é importantíssimo o nosso olhar, a nossa participação e o vencimento destas barreiras, o ultrapassar destas barreiras ainda existentes. Nós sabemos, deputada Lucinha e deputadas e deputados que nos assistem, que a nossa participação é ainda uma grande luta. Nós, mulheres, para estarmos aqui, nós precisamos mostrar diuturnamente que nós somos melhores, mais fortes e mais capazes. A mulher, ela pode ser extremamente preparada, mas ela sempre tem que estar demonstrando isso diuturnamente, muito mais do que um homem. Então, a nossa luta não é fácil. A mulher, para estar na política, antes de nós chegarmos aqui, com toda certeza também, Vossa Excelência, mas deixa a casa, os filhos, tudo organizado. O homem, para estar na política, ele simplesmente fecha a porta de sua casa e sabe que tudo vai acontecer muito bem, porque quando ele voltar, ele vai ter a casa arrumada, ele vai ter a sua alimentação organizada, suas roupas cheirosas, deputado Átila Nunes, que é sempre muito elegante. Mas nós, mulheres, temos mais do que dupla função. Então, essa medida veio em boa hora, de incentivo às candidaturas femininas, e nós só temos que aplaudir e lutar para que mais avanços aconteçam para garantir a nossa presença nos parlamentos. Então, eram essas as minhas palavras nesta tarde de hoje. desejando a todos aí e a todas um grande abraço e um bom trabalho. Uma boa tarde. Obrigada, deputada Serenina. Não havendo mais oradores inscritos, a presidente suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Muito obrigada a todos. Está suspensa a sessão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.